Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe-nos. Que a presença poderosa de Deus venha sobre as nossas vidas nesta noite, no nome de Jesus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. O Senhor tem guardado as nossas vidas, tem nos conduzido em vitória todos os dias. Amém, pessoal? Como Deus é fiel, apesar das lutas, apesar de todos os problemas, você está aqui, você está dando conta. Muitas vezes você pensou que não daria conta, que não conseguiria e você conseguiu, você está aqui. Quantas e quantas vezes, pessoal, eu achei que eu olhava para frente, eu pensava, meu Deus, se acontecer isso na minha vida, é o fim da linha. Mas eu estou aqui, o Senhor me guardou, o Senhor me preservou, porque Ele é bom. Ele vai nos conduzindo em vitória, pessoal. Ainda que a gente não veja, não perceba, Ele sempre está conosco, sempre suprindo, abrindo as portas que nós precisamos, guardando as pessoas que nós amamos. Peraí, pessoal, a voz falhou aqui. Ele é Deus, Ele é maravilhoso. Amém? E eu estou aqui para orar por você e, ao mesmo tempo, peço para que o Espírito Santo de Deus te desperte mais para a oração, que Ele te conduza ainda mais a buscar a comunhão com Ele. Não tem nada mais importante do que a comunhão com Ele. Nós nascemos, pessoal. Nós fomos feitos por Ele, entranhados pelas mãos dEle. Sabe aquela coisa maravilhosa? Quando nós nascemos, quando acontece ali um parto, o bebê fica ali no ventre da mãe durante todo aquele tempo e é como se ele fosse, a princípio, é como se ele fosse um com aquela mãe. É claro que não é, é uma criança nascendo ali, é um outro ser. Não é extensão do corpo da mãe, mas ele nasce da mãe, né? Então, é a mesma coisa o Senhor conosco. Nós nascemos com Ele, por Ele, queridos. Nós fomos feitos para Ele. Nós temos o DNA espiritual de Deus. Amém? Então, é isso, né? Por favor, fiquem à vontade aqui. Coloca nos comentários os pedidos de oração de vocês. Nós estamos aqui como uma família espiritual, onde nós podemos orar uns pelos outros, onde nós podemos carregar as demandas uns dos outros, amém? Cuidando uns dos outros em oração. Você tem... Sabe que você precisa cuidar das pessoas que Deus colocou próximas de você? Principalmente as pessoas da sua família. Ore todos os dias. Coloque essas pessoas na presença de Deus. Amém, gente? É isso. Eu vou orar aqui. Tenho feito aqui nesses dias o Salmo 30 como a minha base de oração. Então, entra comigo aqui. Coloca nos comentários aí os pedidos. Meu Deus, nós te buscamos nesta noite maravilhosa. Nós te agradecemos pelos problemas, ó Deus, pelas provações, porque o Senhor nos guarda e o Senhor usa as provações para trabalhar nas nossas vidas. Porque o Senhor é Deus, é um Pai maravilhoso. O Senhor não é homem para que minta. Não é filho do homem para se arrepender. Em tudo o Senhor tem um propósito, ó Deus. Eu quero te pedir agora. Espírito Santo, manifesta o teu poder na minha vida e através de mim. Manifesta o teu poder na vida da minha irmã, do meu irmão que aqui estão. Oh, Espírito Santo, venha. Leva-nos para um lugar novo. Um lugar novo na tua presença. Um lugar novo em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Canta la basurianda la comanda rima na maçã. Ei, canta na maçuriá la machá. Eu oro aqui agora. Oh, meu Deus. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me de pressa. Sê o meu castelo, meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-meás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remistes, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram os ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu me alegrarei e regozijarei na sua benignidade. Pois tu tens visto a minha aflição e conhece as minhas angústias. E não me entregastes nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem. E a minha alma e o meu corpo gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Deus, tem muitas pessoas aqui, oh Pai, que estão gastando a sua vida na tristeza e os seus anos em gemidos. Pai, tem pessoas aqui assim, ano após ano, a tristeza permanece. Os gemidos ocultos são, oh Deus, uma realidade na vida delas. Pai, no nome de Jesus, venha intervir nessa situação. Oh Deus, querido, dê uma atenção especial para a tua filha, para o teu filho. Muda a sorte dela, Senhor. Tu podes, oh Deus. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Oh Pai. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários. Espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido do coração deles, como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos. terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Senhor, existem pessoas que conspiram contra nós, as ocultas, quando estamos longe, falam mal da gente. Coloca a tua mão, Senhor. Livra-nos da maldade dessas pessoas. Oramos pelos nossos inimigos. Abençoa essas pessoas. Espírito Santo, toca o coração delas para que elas se arrependam. Mas, oh Deus, nós rejeitamos toda a fala acusatória proferida por essas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, oh Deus. Oh Cantalabassuri, oh Lokomihamai. Quanto a mim confio no Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão todos os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolenemente contra o justo. Com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que preservaste aos que te temem. Da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Meu Deus, muito obrigado. Nós tomamos posse das palavras desse salmo em oração. Concordamos, oh Deus, com tudo aquilo que foi proferido. E nós nos alegramos em ti. Pai, eu quero pedir cada pedido de oração colocado aqui nesse vídeo. Que o Senhor venha, oh Deus, responder, contemplar. Pai, no nome de Jesus, abençoe a nossa noite de sono. Venha a tua mão, trazendo tua segurança sobre nossas vidas. Sobre a vida dessa pessoa tão querida que está aqui comigo. No nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, queridos? Receba esse tempo de oração. Deixa nos comentários ainda seus pedidos de oração. Porque depois eu leio e oro por você. Vou ficando por aqui. Ore também pela minha vida. Gente, vocês não imaginam o tanto de ataque que eu sofro todos os dias. Todos os dias. Você não tem ideia, até mesmo para poder fazer aqui esse tempo. Tanto de dificuldade que aparece, pessoal, para que eu não faça. Enfim, eu careço das orações dos irmãos. Deus abençoe vocês. Amo a vida de vocês. Vou ficando por aqui. Até amanhã.